Agora temos um assunto bom. O que você já jogou fora? Porque assim, você ganha... Cara, toda semana... Eu jogo fora o que é muito grande, cara. Tipo, panela de pressão quebrada. Mas peraí, mas se a panela de pressão foi a Oprah que foi lá e te deu... Ah não, tudo bem. Então, tem uma parada que tipo assim... Não, o Cabrini me deu a primeira marca que escreveu. Eu não vou jogar fora, entendeu? E é grande. Ele te deu essa porra? É. Porra? Não era dele. É. Não deve ter sido disso. A dele tá lá, né? Eu falei, primeira vez que eu escrevi um livro. Minha primeira camisinha, né? Caralho. Você deu a primeira máquina de escrever do Cabrini. O que mais você recebeu? Não, não. Tá lá ainda. Tá lá. Mas coisa muito grande. Às vezes o pessoal traz quadro, cara. Quadro. Ontem... Esse a gente vai colocar na parede porque dá. Mas o João Gordo trouxe um quadro desse tamanho, o Zona do Bolsonaro. Desse tamanho, senhor. E é grandão, cara. Qual foi a coisa mais maneira e valiosa que você já viu? É, idealmente não era um bagulho meio inútil, assim? Pra ser meme? Mas é que ele é contra Bolsonaro, então é inútil, entendeu? Mas aí teria que ser um quadro... É um quadro a favor do Bolsonaro? Zoando, zoando o Bolsonaro. Tá. Não, não. Mas eu entendi o que ele quer dizer. Tipo assim, ele considera isso inútil. Ele falando esse cara... Porque ele tem que explicar a história do negócio. Qual foi a coisa mais valiosa que te deram de inútil? Cara, tem um pessoal que não entende e leva uns presentes bão pra caralho, cara. Levaram o martelo do Thor, que o cara que é dublê do Thor, veio aqui pro Brasil, deu pra ele. Ah, eu vi lá. O filho da Leda Nagli, o Duda. Duda me deu isso aí. Falei, caramba, você vai me dar não? Toma aí. Tá, é o cara assinado pelo dublê do cara que fez do Thor, dos Vingadores. Não lembro quem me deu um escudo enorme, lindo, do Capitão América. Então assim, tem uns presentes foda, assim, né? E qual foi o mais bosta? Ah, puta, foi o papel gênico. Na baforada de vape. É, depois da baforada dele de vape, papel gênico do Emerson Ceará. Ah, certo. Tinha acabado de sair, ele saiu do hotel, foi direto pra lá e levou um papel gênico. Foda, assim, entendeu? Entendi. E tá lá no cenário. É, assim, e da outra vez eu levei uma caixa vazia de um Funko Pop desses aí. Verdade. Não, você me levou um negócio que chegou errado pra cá no meu nome, lembra? Também, verdade, verdade. Não foi? Mandaram errado pra cá. É, é que o Jean levou, verdade. O cara, ele, não sei, acho que ele, eu não sei se ele foi no teu programa, mas aí ele veio aqui e aí ele trouxe o presente e tava assim, não, aqui pra você, não sei o que e tal, quando eu olhei, era pro Vilela. Aí foi lá e me entregou. Mas a gente manteve ele fechadinho aí, quando a gente contrau a Vilela, a gente entrega, né? Passou a rola aí. Ah, isso direto, deve chegar e-mail pra vocês aí também, que os caras mandam pra todos os podcasts e às vezes esquece de tirar o começo, né? Queria ir no Flow, queria ir no sei aonde, assim, e tal, aquele monte. Isso é muito ruim quando isso acontece, né? Às vezes o cara vai fazer campanha comigo, assim, e fala, mano, é isso, você é o cara da minha marca. A gente acha que você é o cara, maluco. Aí ele vai mandar o PowerPoint, assim, um Danilo Gentilho, assim, que não topou. Ou então Rodrigo Vilela, né, aquelas coisas. É, ou então... Rodrigo, sou muito seu fã. Murilo Meirelles, sou muito seu fã. Eu ainda recebo pessoas falando assim, mano, eu te assisto toda segunda no CQC. Falei, irmão, acabou há 12 anos no CQC. Como é que você me vê, mano? Você tá em 98, onde você tá, mano? O cara mora numa cápsula, cara. Caralho! Caralho! Tem uma galera que é muito mentirosa. Mas eles mentem, assim, muito errado, né? É que o cara quer agradar e ele fica buscando coisa na memória dele e o que vem ele falta. Eu vou falar de coração, acho que dois, três temos isso. Eu sou muito de boa com um cara que vem e me reconhece. De verdade, porra, eu sou muito de boa e tal. Mas não vem fingir que você me conhece. É a pior coisa, eu fico mal. Eu acabei de ver você falando assim, quem que é ele? Aí a pessoa fala, meu, eu adoro o teu trabalho. Tá malucu, você nem sabia quem era eu há sete segundos. Eu não construí uma história com você em sete segundos. É muito mentira, eu acho que eu fico puto também. É isso, desabado. Eu acho que assim, tu vai nos eventos, vai nos lugares, assim, tu tá no shopping, junta aquela galera, acaba, pô, vem a galera pra tirar foto e tal. Tu vê os caras que dizem, pô, que que é esse cara aí? Aí o cara, não, já aconteceu comigo e eu acho muito mais honesto. Sim, e sorte do caralho. O cara vem e tira foto, não, eu só vim aí e tira foto contigo porque tava geral tirando, eu sei que tu... Eu adoro esse cara. Ai, cara do caralho, é do caralho. Eu adoro esse cara. Deve ser famoso, então eu só tirei a foto. Mas uma coisa que eu senti diferente, Maurício, é o tipo de gente que vem tirar foto depois do podcast comparado com o cara da comédia. Ah, mas total. O cara da comédia, o cara, tipo, quer pegar em você, quer fazer uma graça, às vezes passar a mão na bunda. E o cara do podcast, cara, é um cara que, puta, você é muito íntimo dele. É verdade. Porra, fogo, direto o cara falou, parece que eu sou teu amigo. É, eu sou teu amigo. É, vocês não trabalharam no CQC, eu tinha um problema, porque o CQC é um programa que sacaneia de 10 pessoas. E eu ia, por exemplo, no estádio, mano, puta. Puta, os caras já vinham com graça. Cara, estádio é a pior coisa que tem, mano, pra bullying, essa galera. Assim, tu tá lá pra trabalhar, é uma merda, é legal, no final fica uma matéria de 10 minutos, entrevistando o Corinthians e tal. Mas, bicho, você fica com 60 mil pessoas achando que elas podem bater na tua cabeça. Ah, você é do CQC, você é do pânico. É, é zoeira. Você não zoa todo mundo? Então vai, vai, deixa eu escutar a sua canela. É meio isso, cara. Tu não tá meio afim, tá ligado? Bora, você vai ficando puto. Você tem que falar, não, tô de boa, eu adoro. Que show, às vezes o cara tá bêbado no bar, né, te abraça. Ah, mas aqui que eu falo dele. Ah, eu não gosto, velho. Mas esse do show é legal. O cara do show, o cara da comédia, ele tem que... Quase que uma coisa assim, eu preciso mostrar pra esse cara que eu sou mais engraçado do que ele. É. Por que será que entram nessa vibe, cara? Porque ele tá com namorada, normalmente, e tipo, ele deve ser um engraçadão, né, na turma. Então eu imagino que eles conseguem... Existe um... Talvez, né, exista uma ideia de que é muito fácil e não precisa muita técnica pra fazer o que eles fazem. Tem essa ideia. Tem também. Tem essa ideia. Não, eu tô fazendo. É. Na teoria, assim. Com a roupa do corpo, você sobe. Eu acho que é isso. Vários callbacks, aí daqui a pouco ele manda não sei o que 12 de novo, pô. Agora eu fudi teu esquema, não pode mais fazer, pô. Ciro 12. Imagina. O Ciro tem... Porra! Caralho! O Ciro 12 é o grande patrocínio da Insider. Caralho! Que genial, velho! Ele não queria ganhar porra nenhuma. Ele só queria ganhar... Mano, Ciro 12. Nossa, cara! Caralho, essa tu me fudeu. Nossa, velho! Imagina! Eu desconto o Ciro Lopes. Ele agora em Paris. Na verdade, é a Insider. A camisa da Insider. A Insider é cirista, velho. Ninguém entendeu isso. É verdade. É verdade. A Insider tá em todos os pontos de crédito. Maurício 12. É. Flow 12. Aí eu não quero inventar, não sei o que, 13. O que é o Insider agora? É 13%. Os caras tem um esquema. Os caras escolhem o candidato. Agora é 22 o desconto. Hã? Caralho, mais 10% Insider. Tá bom. Tô fazendo campanha pra caralho pros caras. Mano. Demo uma ideia que os caras não pensaram. A gente descobriu que o cara da Insider é um jeito, mano. Imagina ele. Caralho, viado. Pedeu, velho. Não, os caras se ligaram. O pessoal do Ciro lá, a mesa do Ciro, todo mundo telefone tocando. Caralho, caralho, tivemos uma ideia. Caralho, caralho, tivemos uma ideia. Tchau, caralho, vou pegar aqui. Tchau, truth. Tchau,ições. Tchau,igueus. Obrigado.